Pode chamar suas amigas, porque hoje a festa vai rolar O estoque é da mega bebida e maconha pra malar Que hoje tem, que hoje tem Vem comemorar a alegria Com o término das tristezas Se envolva nessa harmonia Que a brisa tá uma beleza O natural é a gente zoar A boa vibe invade o lugar Petido look pra gente dançar Que o popo é o rei e pá na tardeira Joga com as gatas e pode ficar Envolte as nove que tão no hangar As golas de panamena, morena de jaguar Orienta as mazeiras e a preta é do lugar Então se joga, se é gostosa bota Fica louca bota Que aqui cê vai achar O papai convoca James do apopa As gatas se joga Então vamos misturar Misturar Pode chamar suas amigas, porque hoje a festa vai rolar O estoque é da mega bebida E maconha pra malar Que hoje tem, que hoje tem Que hoje tem, que hoje tem Que hoje tem, que hoje tem, que hoje tem Que hoje tem, que hoje tem, que hoje tem